Vamos lá, gente. Vamos para a culinária? A gente vai aprender uma versão tão gostosa, tão charmosa de torta de maçã. Olha, dá para você fazer na versão individual. Ela é super atrativa. Quando alguém vê, quer comprar, né? Então, pode se preparar para colocar dinheiro no bolso. Você que gosta de cozinhar, quem sabe essa é a sua grande saída. Então, seja bem-vinda! Chefe Lilia Guiar, vou aí te dar um beijo. Uma tá linda demais essa torta. Na hora que eu entrei no estúdio, eu falei, meu Deus, que espetáculo, parabéns. Obrigada pelo carinho. E eu estava aqui pensando, né? A gente vai ter a possibilidade de fazer na versão individual assim. Mas se quiser fazer uma tortona grande, vai fazer com várias flores também, não pode? Dá para fazer com várias flores, você consegue fazer uma flor só grande. Também. Também. É o método de montar ela que ela vai ficar... Olha como fica bonita. Linda! A gente vai aprender agora da massa à finalização. Isso aí. Então, vamos nessa. Vamos começar com a massa. Eu vou colocar farinha de trigo. Tá. E você vê que os ingredientes são poucos, né? Não é muita coisa para... Aquela torta enrolada de fazer. É! Manteiga. E é um charme à parte, né? Muito charmosa. Um é um charme à parte. Açúcar. E dois ovos peneirados. São 300 gramas de farinha de trigo. São 300 gramas de farinha de trigo. 300. Isso. 150 gramas de manteiga. Duas gemas. 110 gramas de açúcar. Isso aí. Aí, aqui é só mexer bem até formar uma massa bem homogênea. Essa quantidade dá para uma torta grande ou só para as pequenininhas? Dá uma grande e quatro pequenas. Dá uma grande e quatro pequenas. Dá 300 gramas de farinha de trigo. 150 gramas de manteiga. Duas gemas. 150 gramas de açúcar. E raspinhas de limão você vai colocar? Raspinhas de limão. Agora, deixa eu te falar. Uma torta dessa, pasme. Você gasta... Não gasta quatro reais para fazer. Uma tortinha. Uma tortinha dessa. Você consegue vender uns 25, 30... Sério? Sim. Meu Deus. Olha isso. E uma grande? Ah, uma grande é... Grande, vamos colocar o tamanho um pouco maior que o seu prato. É, um pouco maior que o prato. É. Uns 40 reais. É o valor que está no mercado. Olha lá. Confeitaria é um... É um nicho bom, né? Muito bom. Ó, ela vai ficar uma massa, ó. Tá vendo? Bem homogênea. Aí eu pego uma forminha, de preferência com fundo falso. Não preciso untar, porque como já tem manteiga, a manteiga vai ajudar a soltar depois, ó. E aí eu vou forrar a forminha todinha. Lembrando que depois que eu forrar a forma, eu tenho que fazer uns furinhos com garfo, que é para a massa não crescer, para ela poder ficar redondinha. Então, eu vou colocar aqui. Vou tirar o excesso. E aí eu vou colocar no forno. Enquanto fica no forno, a gente vai para o nosso recheio. Então, que é numa panela, eu vou colocar o leite. Na verdade, você vai colocar todos os ingredientes. Eu vou colocar até aqui, ó. Fora do fogo. Vou colocar todos os ingredientes. Os ingredientes que vão aparecer aí na tela, que a receita já está aí, já vai estar no Instagram também. E aí eu vou colocar a fava de mel. A fava de mel. A fava de baunilha. Que você abre aqui um pedacinho. Olha como é a baunilha. Tem gente que nunca viu. Nunca viu. Acha que ela já nasceu nas gotas, no vidro. É. E isso é baunilha, ó. Está vendo? Aí eu venho. É a baunilha, baunilha mesmo. A baunilha... Deixa eu colocar aqui. Baunilha real. É. E aqui eu vou colocar num fogo médio. E vou só misturar. Então, ó. Só pra você que gosta de anotar certinho, são duas gemas. Meia xícara de leite condensado. Duas xícaras de leite. E duas colheres de sopa de amido de milho. Deixa eu trocar o foie pra não estragar a panela. E aí, dessa forma, você colocando tudo na panela e mexendo, não tem como criar os grânulos, né? Que o amido pode criar. E se por acaso, você for fazer em casa e acontecer de ficar gruminhos, você passa numa peneira. Não precisa jogar fora, não. Não estraga o material. Passa numa peneira. Aí, isso aqui, o resultado final vai ser esse aqui, ó. Olha lá, gente, que recheio bom. Fica firme. Fica firme. Porque o segredo, na verdade, é você... Pra montagem, é esfriar tudo. Porque senão a tortinha, ela não fica boa. É esfriar. É, esfriar. Tem que ter paciência, né? Ela já tem aqui, olha. Eu tenho aqui, ó. A massinha. Eu já tenho a massinha. E aí, a gente vai pra nossa... Ó, foi o que eu falei, tá vendo? Tem que fazer uns furinhos pra ela não crescer. Aí, eu venho, coloco o recheio. Colocar mais um pouquinho. E aí, é o seguinte. Eu vou pegar a maçã. Eu até deixei uma inteira aqui, ó. Eu vou cortar pela metade. E o segredo dela é sempre trabalhar, ó, com limão. Pra não ficar preta. Pra não ficar preta. Aí, eu venho aqui num... Vou cortar mais uma vez aqui na metade. Aí, você vem num... Num mandolim qualquer, grande, pequeno. Que você sinta confortável, ó. Fatias bem fininhas. Tá? Então, assim. Eu já tinha feito umas aqui. E aí, a gente vai pra montagem. Ó. Não tem muito segredo. É que parece uma coisa tão difícil, né? E aqui, eu vou fechando até formar a rosa. Eu esqueci até de falar. Eu trouxe uma xícara de chá pra você ali também, se você quiser acompanhar depois, com uma rosa dentro. Olha que lindo. Vem pra mostrar também. Será que o pessoal vai perder ali? Não, né? Olha aqui. Coisa mais linda. Volta ali pra gente ver. Desculpa que é lindo. Tirei ele do fogo aqui. Não, mas é porque, olha. Depois a primeira parte, aí começa com a segunda. É quase com artesanato. Uhum. Aí você vai colocando um pouquinho mais pra dentro. Aí ela vai fechando, né? E o mesmo sistema que eu tô fazendo aqui é o que faz na xícara. Ó. Vou tirar aqui, tá? Ó, aí eu vou fechando. Até criar uma rosa perfeita. Uhum. O valor agregado aqui é esse cuidado que você tem. Você vê. Aqui fica algo tão especial que as pessoas comem com os olhos e compram com os olhos, né? Agora eu vi aqui, Lili, que você também trouxe uma. De morango. É igualzinha, só que a gente finaliza com morango. Com morango, exatamente. Isso que eu quis... Assim, você pode fazer com morango. Esses dias eu fiz com a mora. Tá na época da mora. E aí você vai fazendo. O recheio fica... Agora, o que é que faz ficar com esse brilho aqui em cima? Deixa eu... É um gel de brilho. A gente compra pronto? Compra. Esse gel de brilho é aqui, ó. Abre aqui pra mim, por favor. Abro. Ele é... Você compra em confeitaria, em loja de confeitaria. Chama gel de brilho. Gel de brilho. Tá. Aí eu venho aqui, pego um pouco do gel de brilho. Ele nem tem sabor nem nada. Nada, nada, nada. E aí eu vou passando. O do morango também é a mesma coisa, só que o do morango tem um gel de brilho que ele é vermelho. Que daí dá mais destaque pro vermelho. Aí conforme eu for terminando, eu vou passando. Que dá todo o charme. Sim. Gente, que demais, né? Coisa mais linda. Aliás, que coisa mais linda esse serviço também. Que, olha, a Lili hoje arrasou. Não é? O chefe Lili Aguiar, ela veio tipo assim, vamos fazer o chá inglês. Claro. Olha como ficou luxuoso. Olha isso, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Jovina, é uma marca sua? É uma pâtisserie que eu tô trabalhando lá agora. Agora você... É, mudei de casa. Ah, mudou de casa. Mudei de casa. Agora você tá na pâtisserie? Uma pâtisserie. Aqui pertíssimo, é na Rua Camilo. 2, 2, 5. É um conceito bem diferente, uma coisa bem... Feita com muito capricho, com muito amor. Ai, que delícia. O espaço é pequenininho, mas... Bom. Feito com carinho. Quero experimentar. Pode deixar. Você me serve? Claro. Gente do céu, coisa mais linda. Enquanto a chefe Lili Aguiar serve, eu vou passando aqui os contatos dela. É chefe Lili Aguiar ou Jovina Pâtisserie, tá? Chefe Lili Aguiar ou Jovina Pâtisserie, que fica na Rua Camilo, 2, 2, 5, Vila Romana. Vamos lá. Aqui. Ó que linda. Vocês estão vendo daí? Não? Então não, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou trocar de lugar aqui. Quero que você... Então eu vou ficar aqui na minha mão. Quero que você sinta aqui, ó. Olha eu. Aqui, ó. Olha essa torta, gente. Essas lâminas fininhas da maçã. Essa massa também tá bem leve, bem crocante, né? Fica. Hum! Hum! Eu sei. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu traduzo. Hum! Desmancha na boca. Desmancha. Que delícia! Feito com muito amor, produto de qualidade, o resultado... Gente, super deliciosa. Olha! E já te convido pra você ir lá na Jovina, pra você conhecer, se deliciar com as coisas que temos. Nossa, coisa boa. Eu amei. Obrigada. Muito obrigada. Tem chá de verdade aqui? Tem, tem água de verdade. É só colocar aqui na maçã? Sim, é. E aí deixa quanto tempo? Uns três minutinhos. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou voltar. Tomar esse chá. Comer minha tortinha. E poder falar assim, essa tarde está completa. Obrigada, meu amor. Nossa, que delícia. Sabe quando você come uma coisa tão boa, que você sai meio que flutuante? É. Eu vou assim... Hum! Hum! Bom demais. Ai, que delícia. Gente do céu! Gente do céu!